Buenas! Continuamos no banco do Fiesta aqui, olha aí, porque que demora para fazer restaurado, arrebenta toda a espuma, olha só, porque porcaria aqui é mal projetado, olha só, e ainda é do motorista, o cara senta aqui, olha, quando vê o cara se perde dentro do carro, não sabe onde ficou o motorista, os lixo isso aí, olha, super reforçado aqui, mas aqui de base nada, o probleminha das montadoras, mas que nada, estamos aí para restaurar, agora vai ser colocado isso aqui, olha, colocado ali, olha, quatro, soluciona o problema do cliente.